Oi Amora Ecos, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu tô muito feliz de trazer esse vídeo aqui principalmente porque nós chegamos aos 10 mil inscritos, gente e eu tô assim muito feliz, sou muito grata a vocês e eu não poderia deixar de trazer um vídeo especial em comemoração a esse, né gente? Então eu tô trazendo aqui o vídeo mais pedido do canal que é vídeo de enxoval, uma lista completa com tudo que eu acho assim mais necessário com todas as quantidades completinha, detalhada e explicada pra vocês pra você não ter mais dúvida na hora de fazer o enxoval, tá bom? Então se você queria esse vídeo, eu tô atendendo o seu pedido deixa o meu like aqui que me ajuda muito aqui na divulgação do canal, tá bom? E não esquece de me seguir lá no Instagram, é arroba brandinha limas vou deixar escrito aqui embaixo pra vocês não terem dúvida me segue lá no Instagram pra gente ficar mais juntinha ainda, tá bom? Vamos começar esse vídeo, chega de enrolação Gente, antes de tudo eu quero avisar que a lista está aqui embaixo pra vocês poderem baixar e andar com elas aí dentro da bolsa mas eu quero pedir pra você não simplesmente baixar e sair do vídeo eu peço pra você assistir esse vídeo até o final porque eu vou explicar tintim, tintim o porquê, qual o melhor, como comprar eu vou explicar tudinho, gente o primeiro tópico da lista é a parte de banho e troca do bebê primeira coisa que eu acho assim, óbvia, né? é uma banheira embora tem gente que dá banho no chuveiro inclusive a Manu tomou muito banho no chuveiro direto mas a banheira, gente, é essencial eu já falei aqui num vídeo de aprovados e reprovados e se você não assistiu esse vídeo, se você é novo aqui no canal e não assistiu esse vídeo vou deixar aqui no card pra você porque esse vídeo eu dou dicas maravilhosas outra coisa necessária pelo menos pra mim foi muito necessária é um trocador, gente esse negócio de ficar trocando na cama pode dar acidente no trocador já dá acidente já aconteceu de ter vezes de vazar no trocador e vazar pra cama imagina sem, né, gente? então aqui em casa eu uso um trocador desse, ó que veio no kit B, se ele é almofadado é um trocador simples, gente mas se você preferir, você pode comprar aquele trocador grandão que fica na cômoda ou o que você achar melhor aí pra você mas é importante você ter, sim, um trocador pra evitar acidentes outra coisa essencial pra hora do banho é toalha, né, gente? pra recém-nascida é recomendado toalhas assim, ó toalhas fraldas que tem esse revestimento aqui de dentro de fralda porque a pele do bebê é muito sensível e eu recomendo você comprar pelo menos no mínimo três com certeza é um item que você vai usar por bastante tempo, então vale o investimento mas eu sei que é um pouquinho caro então por isso pelo menos três, gente eu não sei o bebê de vocês aí mas a Manu parece que adivinhava era eu trazer ela do banho enrolada na toalha antes de eu conseguir botar a fralda quando eu deitava lá na cama ela abria o chafariz e fazia xixi na toalha isso acontecia, assim, umas três a quatro vezes por semana isso é quase todo dia eu só tenho duas toalhas fraldas e fiquei no sufoco várias vezes por isso eu recomendo, compra pelo menos três, amigo e essa é a parte de banho e troca, assim, principal agora vamos falar de itens diversos, assim que não tem uma categoria certa que eu recomendo você comprar primeiro, eu recomendo você comprar um kit desse de manicure, ó ou se você não quiser você pode comprar pelo menos só a tesourinha, tá? nada de usar a mesma tesourinha que você usa no bebê porque pode transmitir alguma doença, tá bom? usa uma específica pra bebê que evita machucar não vai ser um investimento caro não vai valer a pena outra coisa também é um kitzinho de escova e pente eu recomendo você comprar no meu caso, a Mano é careca como vocês sabem, né, gente? carequinho então, ainda assim, eu pentei com a escova porque eu sou uma mulher de fé e pentei profetizando que aqueles cabelos, gente vai virar rapunzel tô sempre penteando com a escovinha mas se seu bebê for cabeludinho você vai precisar mesmo recomendo você comprar também um aspirador nasal esse daqui é um tipo que você suga aqui mas tem de vários outros modelos, gente tem de tudo quanto é tipo compre um, pelo menos tem em casa porque você não imagina o quanto isso faz diferença na hora que você realmente precisa que o bebê tá ali quase sem conseguir respirar e você não sabe o que fazer você vai precisar e se você não comprar você pode passar por uma situação igual eu passei eu deixei pra comprar depois e passei um sufoco aí, gente também, além do aspirador recomendo você comprar um nebulizador um inalador se você puder comprar com antecedência gente, melhor já tenha mesmo que seu bebê não vá nascer no inverno mesmo que você mora num lugar quente você não sabe seu bebê pode ter alguma alergia a algum produto pode acontecer alguma coisa igual a Manu teve alergia a poeira e eu precisei do nebulizador e comprei as pressas no meu sufoco então se você puder comprar antes provavelmente em algum momento mesmo que seja com o seu bebê maiorzinho você vai usar outra coisa também que eu não preciso nem dizer, gente é essencial ter um termômetro esse daqui é um digital eu acho que não se faz mais aquele outro de mercúrio, né? eu não sei mas esse daqui é um digital, ó é de suma importância você ter pra você não medicar o seu filho à toa pra você saber informar um médico quando ele tá com febre de quantos graus é muito importante mesmo um termômetro uma coisa que eu coloquei aqui na lista que eu não comprei eu não tenho mas se você puder fazer esse investimento eu recomendaria é uma babá eletrônica eu sei que tem muita gente que diz que nunca usou foi um investimento à toa mas pra mim eu senti falta porque às vezes eu queria botar a Manu pra dormir no quarto e em outro cômodo da casa lavar uma louça lavar uma roupa ou tomar um banho e eu ficava com medo de deixar ele acontecer alguma coisa isso quando ela era bem pequenininha, né gente? ou então eu deixava ela perto de mim no carrinho e acabava fazendo barulho e acordando ela então pra mim fez falta se você tiver com um orçamento um pouquinho mais folgado vale a pena você investir em uma sim na minha opinião outra coisa que eu coloquei na lista, gente mas é totalmente assim, opcional, né? é uma chupeta eu não pretendia dar chupeta pra Manu não era minha pretensão mas eu resolvi deixar uma guardada por causa de uma necessidade e teve um dia que a necessidade realmente veio numa madrugada em que a chupeta simplesmente me salvou e de lá pra cá eu passei a usar na Manu então se você falar ah, não, eu não quero de jeito nenhum tudo bem você não compra mas se você tiver com a mente aberta compra uma e deixa ela guardadinha pode ser que você não use mas pode ser que faça a maior diferença se você for comprar chupeta eu recomendo você comprar também um prendedor de chupeta porque senão fica caindo o tempo todo e é horrível e também se você for usar chupeta eu recomendo você comprar um porta chupeta gente pra você conseguir carregar a chupeta pros lugares pra você manter ela guardadinha higienizada e não ficar por aí o tempo todo, né? outra coisa que eu recomendo vocês comprarem assim eu comprei depois e me ajuda bastante é um extensor de body ó pelo menos aqui que a mano eu uso bastante porque alguns bodies não cabem mais nela eu uso e assim a gente vai economizando então foi assim 5 reais e eu uso várias vezes por último gente desses diversos eu recomendo também não comprei também porque meu somente estava apertado mas se vocês puderem comprem uma almofada de amamentação eu vi vários vídeos onde a pessoa disse que não usou mas pra mim fez falta eu fiz parto cesárea então nos primeiros dias que era madrugada dando mamar várias várias horas dando mamar gente ficava aquela dor nas costas aquele peso nos braços então faltava o confortozinho até pra ela mesmo de uma almofada eu tentei improvisar com o travesseiro porque eu já tinha visto o pessoal falando que um travesseiro bastaria mas não dava certo o travesseiro ficava escorregando não acoplava no meu corpo direitinho então se você puder investir de repente pode ser uma boa solução pra você assim como fez falta pra mim agora aqui da parte da mamãe gente mamãe é muito relativo né? eu recomendo você comprar pelo menos três sutiãs de amamentação pelo menos pra iniciar porque de repente você não sabe se você vai ter algum problema pra amamentar ou se você vai ter uma produção bem pouca de leite você não tem como saber então compra três pra iniciar porque eu sei que não é muito barato e depois se você ver ah não realmente tá amamentando tô usando bastante aí você vai comprando mais tá bom? outra coisa também é você ter isso você não precisa comprar de repente você já tem aí mas é legal você ter uma camisola você ter uma roupa à vontade nos primeiros dias do bebê você não pelo menos eu não tinha habilidade nenhuma pra dar uma mala você não sabe muito bem a posição o bebê é molinho aí às vezes você tá com ele no colo pra você tirar a roupa muito difícil acaba atrapalhando então escolha uma camisola ou que abra na frente ou de alcinha que seja fácil de tirar pelo menos pros primeiros dias vai te ajudar bastante então se você já tem uma e usa que você tem ou então compra aí uma outra coisa também é absorvente pra seio recomendo você comprar pelo menos uma caixinha uma embalagenzinha porque você não sabe essa precisão eu não comprei porque eu achava assim ah, não vou precisar e tal mas eu ganhei uma caixinha e gente sério nos primeiros dias foi tranquilo só colou não tinha nada quando o leite desceu de verdade gente nem o absorvente não dava conta direito então eu recomendo você ter aí porque você não sabe a hora que você pode vir a precisar pode ser justamente numa hora que você tá na rua ou que você tá com uma visita e fica aquele constrangimento né agora eu vou falar aqui a parte de passeio eu recomendo você comprar um carrinho aí você escolhe se você prefere guarda-chuva ou carrinho normal no meu caso a Manu ganhou o carrinho normal e eu uso muito no dia a dia desde que ela era recém-vencida eu usava pra deixar ela dormindo perto de mim então pra mim ele foi ótimo mas de repente você não tem carro sai muito com o bebê e aquele trambolhão fica difícil de carregar aí você compra um guarda-chuva ou o que você achar melhor mas um carrinho ajuda bastante outra coisa que eu não preciso nem dizer né mas eu coloquei na lista pra você não esquecer é o bebê conforto muitos carrinhos já vem o kit completo mas se não vem você compra uma parte que é essencial gente pra transportar o bebê no carro tem que ter o bebê conforto pra garantir a segurança do bebê tá bom e além de recomendar você comprar um carrinho e um bebê conforto eu recomendo você comprar uma capa pra cada um eu já falei isso em vídeo aqui ajuda bastante eu não comprei também por causa do meu orçamento mas se você puder vai ajudar gente porque quando tem algum acidente é muito mais fácil você simplesmente tirar a capa botar pra lavar e botar de volta do que você ter que tirar um monte de acessório tirar o cinto tirar não sei o que pra poder lavar então eu recomendo uma capa que é bem melhor outra coisa também pra passeio que aí também é uma coisa opcional é você comprar um canguru ou um sling não só pra passeio mas às vezes até pra você usar no seu dia a dia em casa eu passava muito por isso no início quando a Manu era pequenininha que eu queria fazer algumas tarefas em casa às vezes não podia fazer porque ela só queria ficar no colo e eu só conseguia ficar no colo com ela sentada então atrapalhava muito eu só vim comprar um canguru por sinal é esse daqui é um bem simplesinho comprei bem baratinho num dia que a gente foi no centro tava andando ela tava super pesada eu comprei lá o primeiro que encontrei mas se você puder pesquisar antes e comprar um de qualidade boa é melhor gente depois eu vou fazer uma resenha sobre esse canguru mas como quando eu comprei a Manu já tinha quatro meses já então ela já tava bem pesadinha então eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade pra carregar ela ali no canguru assim por muito tempo eu acho um pouco cansativo assim pras costas ainda melhor do que o braço o braço cansa muito mais mas pro meu marido é ótimo ele carrega super de boas ele adora o canguru acha muito fácil então é uma coisa que eu me arrependi de não ter comprado de repente antes uma opção antes teria me ajudado muito no meu dia a dia com a Manu outra coisa que você vai precisar também é de uma mala eu não digo nem uma mala essa daqui por exemplo é uma bolsa que eu comprei pra Manu e veio até pra maternidade ela é uma bolsa já bem maior grandinha não chega a ser uma mala mas já é bem grandinha então eu recomendo você ter pelo menos uma bolsa dessa gente ajuda muito porque as vezes você acha ah não mas eu não vou viajar com o meu bebê por enquanto e tal mas você vai sair vai passar um dia inteiro fora com seu filho então vai passar um final de semana fora vai dormir uma noite fora você vai ter que levar a casa inteira e você vai precisar de uma bolsa grande outra coisa também é uma mochila ou uma bolsa de mão eu recomendo mochila pra você não ter que carregar sempre aquela bolsa grandona né gente as vezes você vai no lugar e vai usar poucas coisas numa mochila você consegue encaixar tudinho e ficar bem mais prático mas um item que eu recomendo você comprar pra passeio gente é um trocador portátil eu uso muito principalmente se você vai num shopping num lugar é legal você ter o seu trocador pra você colocar em outra superfície se você vai até na casa de alguém eu gosto muito desse daqui que veio com a bolsa que eu comprei da Manu porque ele dentro da mochila ó gente ele fica quase como uma pastinha muito pequenininho eu dobro ele assim e aí ele não ocupa espaço nenhum eu cheguei a comprar um desse também ó mas esse daqui eu acho muito grande comprei um assim por mais que diga ser portátil dentro da mochila ele acaba ocupando muito espaço então eu não uso muito esse então essa foi a parte de passeio agora vamos falar de quarto não tô falando aqui de itens de decoração nem de móveis tá gente os móveis você vai ver conforme a sua necessidade o seu espaço o que você tem como colocar mas de parte de enxoval do quarto eu recomendo você comprar pelo menos três jogos de berço aqueles jogos de lençóis né que geralmente é uma fronha um lençol de elástico ou uma fronha um lençol de elástico um lençol comum eu recomendo você comprar pelo menos três porque suja bastante de vez em quando pode acontecer um acidente no berço ou o bebê pode gofar no berço e ficar você vai ter que estar trocando né depois se você ver ah meu bebê nasceu e tem refluxo ele gofa muito e tal aí você de repente compra mais se houver necessidade além dos três jogos se você for usar travesseiro eu uso esses travesseiros anti-sufoco aqui ó deixa eu mostrar pra vocês anti-sufoco que ele é todo furadinho assim mas eu sei que na verdade na verdade o bebê não precisa do travesseiro né mas eu sou cismada e uso se você for usar eu recomendo você comprar mais três fronhas avulsas eu uso muito mais as fronhas do que os jogos de berço justamente porque a Manu acaba golfando estudiando mais a fronha do que o lençol do berço em si então se você puder comprar mais umas duas ou três avulsas vai ajudar e pro quarto também gente aí vai depender da estação aí do clima onde você mora mas eu recomendo você comprar um cobertorzinho mais quentinho ó eu tenho esse daqui da Manu mas pode ser um edredonzinho enfim um cobertorzinho mais quentinho pelo menos pra ter eu confesso que aqui com a Manu eu não usei porque ela nasceu na primavera aqui não faz tanto frio assim então não teve necessidade nenhuma vez assim ah que necessidade de usar um cobertor quentinho agora se você for morar num lugar frio aí você pode de repente comprar dois algo assim e uma coisa gente totalmente aleatória que eu recomendo porque eu tive uma boa experiência mas com você pode ser que seja inútil então você vai pesar aí o seu orçamento e vai decidir se quer comprar ou não é um mobile gente esse daqui foi o que eu usei da Manu ó bem simplesinho você puxa aqui ó e ele toca a musiquinha eu não vou puxar que senão isso não vai parar de cantar mas ele é legal que esse daqui eu consigo amarrar no carrinho no bebê conforto onde a Manu tiver eu consigo amarrar pra ela brincar e quando a Manu tinha mais ou menos um mês de idade eu colocava pra tocar a musiquinha e ela ficava calminha olhando distraía ela bastante gente então por isso que eu recomendo não precisa comprar o mais caro de todos ou se você quiser comprar mais caro de todos você compra porque o dia não é seu né mas pelo menos um bobinho às vezes pode ajudar agora falando na parte de enxoval assim de aldas dessas coisas eu recomendo você comprar pelo menos três coeiros eu não usei muito coeiro aqui em casa só comprei um joguinho com três e sempre deu eu não tenho como mostrar aqui pra vocês porque um tá lá no carrinho e a Manu tá dormindo e os outros dois tão lavando e aí eu recomendo você comprar pelo menos quatro mantinhas dessa de algodão ó essas mais fresquinhas por exemplo essa daqui eu usei mantinha em vez de usar o coeiro tem gente que usa o coeiro pra forrar tudo o coeiro eu só uso pra forrar assim o carrinho algumas coisas ou às vezes o bebê conforto mas a mantinha eu acabo achando sendo mais universal entendeu porque eu acho ela mais bonitinha do que o coeiro em si e aí você pode enrolar o bebê pode cobrir onde ele vai deitar pode cobrir o bebê enfim eu usei bastante essas mantinhas mais basiquinhas de algodão por isso eu botei essa quantidade de quatro você pode comprar um pouquinho menos dependendo do clima dessa cidade se for muito calor você sabe que no caso não vai usar aí você diminui essa quantidade de repente pra duas outra coisa também é essas mantinhas mais grossinhas essa daqui é uma por exemplo de tricô não sei que é mais quentinha essa daqui eu confesso que eu usei só nos primeiros dias mesmo da Manu na maternidade assim não usei muito depois mas ainda era pra usar pra de repente pra forrar ou se você for num lugar frio por isso eu só coloquei duas na lista e se for inverno você compra de repente mais uma mantinha dessas mais quentinhas assim mais gostosinha agora se você mora num lugar quente mesmo compra uma ou até nenhuma amiga fica só com as de algodão que ela já ajudou bastante outra coisa é que é essencial e você pode investir é fralda gente fralda assim de ombro essas grandes eu uso muito 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 mesmo porque a Manu gofa muito 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 eu coloquei aqui na lista um pacote por exemplo com cinco recomendo você comprar uma fralda de boa qualidade que seja dupla face e pelo menos cinco se você quiser comprar mais pode comprar que pode ter certeza que você vai usar eu acho que eu tenho umas quinze e eu uso muito 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 meio mas cinco já dá pra você ter uma noção logo no iniciozinho outra coisa que eu uso bastante então eu coloquei na lista aqui é fraldinhas de boca tem essas mais simplesinhas assim ó gente que eu comprei que eu uso no dia a dia em casa teve também essas mais bonitinhas que eu ganhei que eu uso pra sair ó então fraldinha de boca gente eu uso muito 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 meio principalmente pra sair pra não ter que andar com aquela fralda grandona no ombro ou na mão eu acabo preferindo a fraldinha de boca mas tem um problema ela é pequenininha então uma agofadinha que o bebê dá você limpa pronto já tá suja você já tem que pegar outra por isso eu botei dez a quantidade aqui tá mas aí você dosa aí se você quiser comprar um pouquinho menos bom meus amores então acho que o vídeo até aqui já tá bem comprido eu vou deixar a parte de roupa e sapato pra um outro vídeo aqui que eu vou deixar bem explicadinho pra vocês tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui não esquece de dar o like de se inscrever no canal e ativar as notificações pra acompanhar quando eu soltar o vídeo número dois que é a parte que todo mundo quer saber tá bom então é isso um beijo tchau 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 tchau